Abertura O baia vem com o neto Goleiro, número 12, na lateral Número 21, Roma Número 4, Nazaga, Regis Número 17, Renan, na lateral esquerdo Número 6, Fabinho Número 8, Felipe Blau Número 5, os dois volantes, Lucas Cobal 10, Thiago Armador, Thiago Tremonte Número 10, na frente Paulinho Número 9, 33, Dentinho E Valdívia com a camisa 2 A escalação do baia futebol clube Time invicto, como é invicto também O América futebol clube da cidade de Botoletim Que vem a campo O campo técnico, Denão E o América Isma O América está em campo com o Bressan Número 12, na lateral direita Trezenino, meio de zaga, Paranga Número 3, Cleitão, número 4 E na lateral esquerda, Legal Número 6, 5 No volante, Milton, número 8 Fernando, número 7, Matheus Número 10, Mussum Escarpa E lá na frente O responsável pelos gols do América Benetton Maravilha Quinta edição Copa América Vamos pro cantinho aqui Um bom número de torcedores aqui Galera do bairro da Chave Votorantim, Sorocaba Toda a região curtindo A quinta edição Da Copa América Imperdível Vamos acionar o cronômetro Já, já Esmar Santos Porque a bola vai rolar Aqui no campo do Pinheiros Só pra lembrar Estamos aqui no campo do Pinheiros Perdeu a oportunidade O bairro de jogar essa bola Mais pra dentro da área Renan De canhota Essa veio Dentinho Tentou Deslocar Só que de Sorocaba Olha a bola vai sobrando ali Com Dentinho Lateral Roma Chega a marcação ali Do América Falhou Paulinho Mas ainda sobrou Do lado esquerdo Pro ataque do Bayern Já foram três chegadas Pelo menos Mais regulares Assim do jogo Não com tanto perigo Mas o Bayern Se apresentando um pouquinho mais Incomodando um pouquinho mais A zaga do Do América De Votorantim Saiu mais pro jogo A equipe do Bayern Melhor posicionado Dentro de campo A equipe do América Sentiu um pouquinho Tá um pouco recuada Mas agora tem uma falta Intermediária Vai levar perigo Lá na área do Bayern Com acesso Na cidade de Votorantim Já vou contar a história Vai sair o goleiro Neto Encaixou Pegou firme e forte O goleirão Da equipe do Bayern Mais à frente Fazendo uma linha de frente Ali A equipe Do Bayern Essa dificuldade Por enquanto Olha na saída de bola Acabou perdendo Felipe Plau Tremonte Boa ligação com o Dentinho Vem o Bayern De forma perigosa Tremonte Ele bate bem Defendeu o goleiro Bressan No chute Na jogada Muito bem construída Pelo ataque do Bayern Esmar É Esses dois jogadores De ataque Do 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 problemas. E a defesa do América está saindo lento, tocando errado e marcando em cima a equipe do bairro, roubando bola com facilidade e já levou duas chances de perigo ao gol da equipe do América. Boa jogada, é para o lado direito, é com escarpa, à frente dele tem o zagueiro Renan ele faz o bom drible, o chute opa, reclama um toque no braço levantou o braço, só está apontando o que? Escanteio lá o assistente 2 da partida é escanteio que já está marcado, vai ser cobrado. Já autorizou o Elk e vem bola na área olha de cabeça a defesaça do goleiro Neto zagueirão paranga meteu o cabeção nela, o Neto se jogou para a bola, estava bem colocado no reflexo essa bola, linda jogada o Moçul já se apresenta para cobrar seu esmar já já vai falar. Já na elite do futebol da cidade de Votorantim, primeira divisão o mais novato, e o mais novato da Copa América de Sorocaba, é o time do América de Votorantim, na estreia do campeonato já chega a essa grande final deu o corte deu o corte, recebeu a falta reclamou o banco de reservas Roma levou um sarrafo ali do zagueiro do camisão 8 Fernando da equipe do América falta na ponta direita, vai levar perigo a meta é, nossa posição não favorece muito mas levantou olha o gol pode pintar o gol, tira o perigo tira a zaga do América na cobrança perigosa do Cobal Cobal esmar, veio lado da meia direita o camisa 5 Cobal de canhota quase colocou essa bola ouviu o barulho da trava Esmar é, como eu falei para você ia chover na cozinha da equipe do América bem cobrada quase que o América faz quase que o Bayer faz o seu primeiro gol vem Bayer vem o Dema é Roma esse é Dentinho sempre essa triangulação aqui da equipe do Bayer foi para o chão lateral Valdívia que hoje joga no meio campo o Elker em cima do lance parece que já tirou o cartão amarelo do bolso ali o Elker não só colocou a mão no bolso checando a barreira o Tremontes já saiu do lance é o outro meia camisa 10 que bate bem na bola mas o Paulinho se preparou de forma mais e tem Cobal no lance também de canhota é Paulinho com a pela direita Bressan defendeu deu rebote para o Dentinho tira a zaga do América o capitão Paranga zagueiro a sobra ainda é com o Bayer esse é Roma mais um lance com perigo aos 30 minutos tem muito jogo ainda no primeiro tempo o jogo é bom começou a ficar muito mais movimentado depois especialmente dos 6, 7 minutos ficou chegou a ficar lá e cá o Bayer se apresenta melhor está mais presente no setor defensivo ali do América de Votorantim programa que está na web primeiro para curtir o ataque pelo lado esquerdo do Mussum na zaga o Regis é pênalti saiu tentou o drible ficou só o corpo exposto eu vi o Mussum jogador da ponta esquerda aqui do América ser calçado pelo Regis reclamou não se conformou mas agora já baixou a cabeça existiu o pênalti Smart Benetton e Neto Neto e Benetton camisa 18 do Bayern se prepara o Elker está tirando o jogador Roma o lateral ali próximo da pequena área vai ficar só Benetton Benetton e o Neto melhor para quem pode pintar a emoção do gol aos 32 minutos primeiro tempo Copa América Benetton para a batida e o gol 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 é do América Futebol Clube de Votorantim o América da terra do cimento Esmar Santos abre o placar 31 minutos e meio de bola rolando eu estava falando se sai um gol para um jogo que já estava bom promessa de uma excelente final o Bayern que apertava mais no pênalti com a jogada do Leste do Mussum e o zagueiro Regis Benetton abre o placar e agora Esmar é agora complica né para a equipe do Bayern que vinha até melhor na partida até então tentar segurar atrás partir no contra-ataque uma vez que a equipe do Bayern ganhou esse meio de campo né mas opa penalti está marcando penalidade agora em cima do lado esquerdo do ataque ali do Bayern é o Elker foi para a marca de um pênalti Esmar na chegada do Tremont camisa 10 capitão agora é o pênalti do lado de lá está um pouco longe vem para a batida vem Paulinho e Bressan para o gol 36 primeiro tempo é gol é do Bayern Fogos explosão explosão do gol para a alegria da torcida que vem em bom número para o centro esportivo do Pinheiros aqui na cidade de Sorocaba 36 empate é de pênalti também a exemplo do gol do América tudo igual Esmar um a um o grande dalião lá da frente pode fazer de cabeça de falta é recebendo de costas como pivô é um baita de um atacante camisa 9 o Paulinho e vem o Bayern recebeu é Paulinho quem tenta receber essa bola mas vai chegar no Tremont ainda pelo lado esquerdo tem Blau aqui um pouquinho à frente tem o Cobal na entrada da grande área resvalou ali na zaga do Bayern de canhoto o Cobal tenta jogar essa bola a Bressan saiu meio errado de cabeça tirou a zaga tirou ali o Paranga é fim de papo fim da história do primeiro tempo Esmar sai o campeão hoje aqui nesse sabadão aqui no Se Esportivo Pinheiros é a Copa América 2019 a bola volta a rolar emoções do segundo tempo a grande final Copa América 2019 o goleiro Bressan e Nagai eram as dúvidas do América na verdade as dúvidas do América o Nagai que está aqui agora recebe o chute defesaça Nagai lindo chute Tremont o Nagai se esticou todo para evitar mais um gol do Bayern aqui no Centro Esportivo Pinheiros veio com tudo para o segundo tempo olha o Juca está no jogo camisa 7 mudanças na equipe do Bayern só para perguntar aqui o Juca entrou no lugar o Juca entrou no lugar de quem Valdívia está mais forte está mais ofensivo a formação do Bayern lutador de Jiu Jitsu campeão também brasileiro regional olha só a força que tem o menino olha falhou o goleiro Nagai é gol e é golaço gol é do Bayern de longe Fabinho Fabinho camisa 6 o super campeão lateral da nossa região Sorocaba Fabinho é o nome dele 2 a 1 olha com 3 minutos e meio de bola rolando o Bayern faz o segundo no início da etapa na infelicidade do goleiro Nagai camisa 1 que jogou o tempo todo lateral esquerdo ali apitou o Elker vem amarelo vem o América de cabeça tirou ali tá sentindo o jogador o rosto levou as mãos no rosto Jean matou no peito mas deu o passe errado jogou pro adversário Cobal bom lançamento pra Dentinho vai chegando Nuno de cabeça saiu Nagai saiu bem goleiro e o recudo Nuno foi providencial é um lançamento pro Dentinho Dentinho na dividida não levou a vantagem de corpo sobou pro Nagai que tranquilamente dominou vem Jean pelo lado direito um corte bonito em cima do Renan conseguiu o passe esticou um pouquinho passou ali do Robson mas vem o Milton de canhota se jogou pro alto lá o goleiro Neto tava em cima do lance mas a bola foi fazendo uma curva saiu do lado direito do gol do Neto do América que passou pra gente categoricamente que o Bresson seria o jogador da meta do gol naquele instante o Neto se jogou toda a bola veio por fora assustou ali a torcida do Bayer a posição a posição nossa não é uma posição sem favor opa olha vem o Juca fez o corta luz a batida Nagai defendeu essa bola foi pra lateral no rebate do Juca quase quase mas o Nagai vai se redimindo na infelicidade do lance do gol do Fabinho com certeza e só pra explicar mais uma vez você já pediu desculpa mas a escalação nós pegamos momentinhos antes da partida e o Denão nos confirmou dentro de campo inclusive que era o Bressane aí no último segundo antes do árbitro apitar o início da partida eu não sei porquê mas ele trocou o goleiro colocou o Nagai então nossas desculpas aí pro telespectador nesse jogo autorizou o Elker vem Paulinho de pé na direita Nagai tirou essa bola e jogou pra lateral foi nela tinha endereço essa bola mas também tinha goleiro a equipe do Améric Smart o Nagai estava atento uma bola meia perigosa meia altura no canto direito o Paulinho bateu bem mas o Nagai firme me colocou pra escanteio é escanteio pelo lado esquerdo aqui favorecendo a equipe do Bayern eles estão aí brigando novamente pelo bicampeonato vem a América subiu bem ele deu de cabeça passou um pouquinho longe ali o Leto estava acompanhando teve desvio está marcando o escanteio o Elker com a ajuda do assistente o Alisson que marcou esse escanteio a favor do América tem pressa vem Robson curtinho já cobrou vem o América Cidade de Votorantim Neto com a mão esquerda levantou tirou essa bola da cabeça do atacante que vinha pelo lado esquerdo ainda segue o América o Bayern se defende vem Scarpa boa firula bom jogo reclama vem a equipe do América em cima defendeu meteu o pesão na frente outra rebatida da equipe do Bayern sensacional dois defensores fazendo a diferença nesse momento ali embaixo do gol praticamente vem mais uma bola Felipe Blau tirando vem Jean vem apertando o América esse é o Milton brigando pela posse de bola mais uma vez Felipe Blau de joelho tirando vem Milton esse é o camisa 20 é o Robson do lado direito se recompõe tira o tremonte o perigo mas ainda joga a equipe camisa 5 o Milton joga com legal escorregou ali o jogador do do Bayern mas tiro fraco distante da meta do gol do Neto chegou pressionando foi uma atrás da outra pelo menos quatro ações de perigo de gol ali na meta do Neto boas chances criadas inclusive lá pela esquerda o Scarpa está jogando muito bem nesse segundo tempo o Bolinha entrou bem o Robson também levando muito perigo para a zaga tem intensificado as ações do ataque dando trabalho mas corre o risco nesse contra-ataque alemão brigando pela posse de bola deu toque na mão é pênalti tocou tocou com o braço isso foi nítido o zagueiro uma infelicidade do Paranga quando estava sentado eu acho que não foi vem Paulinho artilheiro super artilheiro do Bayern é Nagai no gol Paulinho melhor para quem de Cavadinha e para o gol é gol 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 do atacante Paulinho do bairro terceiro na marca dos trinta e nove minutos de pênalti dois três gols dois foram de pênalti no primeiro tempo e agora o artilheiro Paulinho deixa sua marca para complicar de vez a situação do América que vinha apertando eu dizia que era só no contra-ataque o risco comemora olha o Neto defendeu jogou essa bola para escanteio foi para a trave está pedindo atendimento a galera do Bayern o Elker também sabe que pode ter se machucado ali o goleirão Neto vai fuzil olha só essa bola veio para o gol é gol é do América vivaço na partida aos quarenta e dois minutos queria o gol precisava se tivesse que fazer tivesse alguma pretensão dizia dois minutos atrás se quisesse alguma coisa teria que ser naquele momento três a dois o América vivaço na partida contra o atual campeão Bayern da Copa América Fuzil faz a proteção ainda tem ali a posse de bola o Bayern no ataque jogando com o alemão ainda Fuzil jogou na área Coutinho para o alto e para fora quase 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 gol do Gabriel Coutinho agora ele estava no gol sério jogando a bola para o gol correto viu membros aí vem com tudo o América de Voltarantia aproveitando essa chance essa brecha momentânea de cabeça tirou parcialmente tira o perigo tira para fora agora é lateral olha emocionante essa grande final da Copa América tem a chance o América de Voltarantia foi ao chão reclamou é pênalti penalidade máxima a favor do América de Voltarantia brigava lutava apontou a marca do pênalti ali o árbitro o Elker vai tem a chance do empate se empatar vamos ter pênaltis na final evitando o bicampeonato do América por enquanto tem a chance o Benetton pode pintar o gol Benetton gol é gol é gol é do América eles vão na provocação da torcida a galera do América faz o gol e vai do lado da torcida do bairro um risco um perigo sensacional mesmo Cacá inclusive o bairro veio com uma postura um pouco diferente no segundo tempo fez aquele segundo gol com o Fabinho de fora da área eu pensei que ali fosse esmorecer vamos dizer assim a equipe do América mas não a equipe do América foi para cima empatou o jogo depois tomou um gol no pênalti do zagueiro Paranga uma infelicidade ele tocou a mão na bola não desanimou foi para o ataque foi melhor inclusive no segundo tempo a equipe do América desce olha o contra-ataque ali do lado esquerdo no toque do Jean vai sair o goleiro Neto buscou essa bola deixou que ela ficasse dentro do gol e é fim de papo fim da história empate na Copa América o título estava nas mãos do Bayern até alguns minutos atrás fez gols é o segundo aos 42 agora aos 45 o empate de pênalti vai começar a primeira bateria de penalidades iniciando o vídeo iniciando a nossa live nesse momento na cobrança dos pênaltis aqui do lado do seu Antônio Moraes ali vai pintar aqui a cobrança vou baixar um pouquinho mas estou com o microfone o Esmael vai buscar Juca para o Bressan para o gol primeira cobrança Juca do Bayern o time de branco registrar aqui a galera aqui do América de Pinheiros a quinta edição da Copa América Juca o América optou antes da partida ser encerrada por trocar o goleiro sacou o Nagaya entendendo que no gol a opção do Bressan pode ser a melhor do que o Nagaya eu acredito que sim mas o Juca bateu bem 1 a 0 para o América vai bater agora o número 18 da equipe Benetton vem para a batida no gol o Neto vem Benetton e o gol é gol quinta edição da Copa América empate um gol para cada um vem fuzil vem fuzil no gol o Bressan o Bressan não jogou a partida inteira foi Nagaya mas como tem mais estatura um pouco mais experiência não só pela idade por mais jogos dentro do futebol amador vem fuzil para a cobrança vai soltar o grito aqui a galera do Bressan será ou vai comemorar o América para o gol fuzil abre os braços comemora juntinho com a galera esse aqui é o Centro Esportivo Pinheiros é o campo do América a gente correu para a próxima aqui a a região bem pertinho para ficar bem pertinho aqui da cobrança dos pênaltis Copa América esse aqui é o seu Antônio rapaz esse aqui é o seu Antônio esse aqui é o Marlon rapaz olha essa galera aqui do América curtindo esse aqui é o Esmar Santos rapaz Robson na cobrança tenta o segundo para fora para fora comemora comemora a galera do Bayern Esmar segunda cobrança vem para a cobrança Gabriel Coutinho vem para a cobrança pelo lado do Bayern quanto está a contagem Esmar está 2 a 1 para a equipe do Bayern pode fazer o terceiro agora quantas cobranças para cada é a terceira cobrança do Bayern vem Coutinho Bressan para o gol Bayern gol cobrança nas penalidades 3 a 3 no gol Bressan pelo lado do América no gol Neto é a terceira cobrança agora da equipe do América vai bater o Scarpa vai tentar fazer o seu segundo gol está 3 a 2 para a equipe do Bayern com 3 cobranças tem que fazer América vai para a terceira cobrança agora tem que fazer América já perdeu um vem Scarpa o clone do Scarpa lá do Palmeiras no gol Neto melhor para quem vem Scarpa para a batida defendeu o goleiro Neto na cavadinha na cavadinha do jogador Scarpa aí não aí não dá cara me lembrou o Pato daquele jogo do Corinthians e Grêmio lembra lá no Rio Grande do Sul que ele foi dar cavadinha na mão do goleiro do Grêmio lamentável a cobrança do Scarpa que até fez um bom jogo mas agora deixou o América em má situação fez apenas um gol em 3 cobranças o América Lopes Oliveira está aqui com a gente Marcelo Caran assistindo a galera olha 3x3 jogaço de bola o Baia vencia até os 42 se tinha alguma pretensão para alguma coisa nessa partida era o América de Votorantim do técnico de não fazer o gol e aconteceu numa pressão danada do América perdeu o Tremonte foi perdendo os jogadores o Baia mas resistindo agora mais um pênalti a batida do 22 alemão no gol Bressan alemão Bressan batida do Baia gol é campeão da Copa América 2019 é campeão comemora a torcida do Baia perdeu o América duas cobranças se fizesse o alemão era caixa é bi solta o grito solta o grito o Baia essa galera grandes craques da bola Felipe Blau Tremonte Giovanni Stecker o Juca cumprimentando aqui sensacional o Baia de Votorantim é bicampeão da Copa América 2019 e 19 Obrigado.